Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos e dentro de 10 minutos, Jornal Nacional. Se eleitos, sabemos que podemos fazer tudo isso pelo povo e pela cidade que amamos. Hoje, queremos agradecer a atenção que recebemos aqui e nas ruas por onde passamos. E afirmamos o compromisso de continuarmos combatendo a hipocrisia, as injustiças, os preconceitos e o bolsonarismo. E mais, continuaremos promovendo o amor em detrimento do ódio, independente do período eleitoral. Então, dia 15, contra o ódio, em favor do amor, vote para prefeito, Vilela do PT e vice Nayara. Vote com coração. Vote 13. Vamos juntos reconstruir o Brasil. 13! É chegada a hora do povo de Palmas ser feliz de novo. Agora, é vana do povo prefeita, 17. Esse é nosso último programa. E nessa jornada, podemos estar lado a lado de cada um de vocês e ver que compartilhamos dos mesmos sonhos, dos mesmos projetos de futuro, do mesmo sentimento de mudança. Estou muito feliz com a nossa jornada. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, na busca por uma cidade melhor e mais justa para os palmenses. Andando pelas ruas, eu me reconheço em cada um de vocês. Entendo seus problemas, mas acredito muito na grande força de vontade do nosso povo. No domingo, junto com o nosso vice, Gerson, peço que você pense na cidade que quer ter e vote na mudança de verdade. Sou a Wanda do Povo. Muito obrigado. Vote 17. Olhar em cada rosto e enxergar esperança me faz acreditar em dias melhores. Viver é, antes de tudo, um ato de coragem. Trabalhar para mudar a vida das pessoas é um ato de amor. O palmense é essa força da natureza, que brilha no olhar de cada criança, cada mulher e de cada homem, em cada canto dessa cidade que eu amo. Sentir esse amor de perto e a vontade de mudança faz tudo valer a pena. Bonito demais ver como a gente virou o jogo do poder sem se vender para ninguém. Lutando contra os grandes grupos políticos e econômicos, a gente se fortaleceu. Bora junto, atrás de cada voto. Compartilhe essa mensagem de esperança. Nada pode parar o que podemos fazer juntos. Fizemos uma campanha bonita, propositiva, levando a nossa mensagem para toda a cidade de Palmas. Eu quero agradecer a você, a sua família que nos recebeu na sua casa, a você que nos apoiou. Eu peço mais uma vez o seu voto, a sua confiança para fazer a grande mudança que Palmas precisa. Então vote em Alain Barbieri e Micheline. Vote no 19. Quero deixar aqui o meu muito obrigado. Nos últimos dias vocês conheceram a minha história, conheceram o que temos de propostas para a cidade de Palmas. Quero deixar aqui o meu agradecimento e pedir a você que participe conosco da nossa virada de 90. No dia 15 de novembro, vote para prefeito, professor Júnior Gel, vice, Rosa Damaso. Vote 90. Por muitos anos, seu Nonato foi esquecido. O que mais eu tinha desejo era de ter uma moradia minha, de minha, certo? Uma pessoa que nem eu fui, criado sem pai, sem mãe, sem ninguém ao meu lado para me dar um socorro, para me socorrer. Então, para mim, aqui, foi onde eu encontrei o socorro. Eu sinto que eu não estou só. Acabou a solidão, acabou o sofrimento, tem muito vizinho. O seu Nonato representa o maior símbolo da gestão da Cíntia. A proteção. Porque enquanto alguns enxergam uma casa, a Cíntia vê uma família protegida por um lar. Onde outros enxergam apenas obras, ela vê proteção da economia e dos empregos. Crestes e escolas protegem o futuro. E nós, palmenses, sempre acreditamos muito no futuro. Esse sentimento que nos fez escolher uma cidade em construção para viver. Nós queremos ver nossa cidade assim, porque nós também estamos em obras. Estamos construindo nossos sonhos. E o que a gente mais precisa é sentir que aqui estamos protegidos. E esta é a minha principal proposta. Foi isso que eu tentei mostrar durante toda a minha campanha. E se você pensa como eu, vamos juntos, porque tem uma cidade inteira para a gente cuidar. Gente como o seu Nonato, que acabou de ganhar uma casa aqui no Jardim Vitória. E o seu voto vai para a gente que é exatamente como ele. Fica aqui, meu, muito obrigada por tudo isso. Mas eu te conheço, mas eu gosto de você. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Cíntia. E na mais recente pesquisa AVOX, Tiago virou e já está em primeiro lugar com 25%. Seja qual for o seu lado, vamos vencer a velha política, distante das pessoas. Palmas decidiu que quer um prefeito honesto, que não tem preguiça de trabalhar e que pensa grande. Só o Tiago tem o compromisso de gerar emprego e, junto com o Nilmar, melhorar a saúde e a educação. Esse cara representa a retomada, representa a Palmas que volta a brilhar, que volta a sonhar grande e que voltará a ter no coração e na mente de cada palmense o sonho de fazer dessa aqui a nossa terra prometida, a melhor cidade do mundo para se viver. Todo mundo sabe que o Ibope errou 20 pontos na eleição de 2014. Eles não têm escrúpulo. O jogo é muito pesado. Não tenham dúvida. A sociedade já decidiu que quer mudança. E a sociedade já percebeu que a mudança tem nome e tem número. É Tiago Nilmar 40. Vamos gerar milhares de empregos diretos e indiretos. Dá liberdade para vocês. E ninguém vai depender de vereador. Ninguém vai depender de Tiago e de Nilmar. Nós queremos que vocês sejam livres para escolher o próprio destino. E hoje nós estamos decidindo que o melhor para Palmas é Tiago e Nilmar 40. Até a vitória! Até a vitória! Andando pela cidade, o que nós recebemos o tempo todo foi energia positiva, muito carinho e muito amor. E isso fez com que a nossa vontade de trabalhar por Palmas aumentasse mais ainda. Para que nós possamos fazer de Palmas uma cidade cada vez melhor para se viver. Já parou para pensar que somos mais de 300 mil? Somos mais de 300 mil indivíduos, feitos das mesmas coisas que são feitas os sonhos. Queremos construir o novo. Seja quem nasceu aqui ou quem veio de outro lugar. Baianos, maranhenses, piauienses, goianos, matogrossenses, paraenses. Tem gente de todo o Brasil. Mas a verdade é que aqui somos todos palmenses. Ninguém faz nada sozinho. E ainda dá tempo de fazer uma nova Palmas de novo. Foi essa imensa corrente do bem que nos trouxe até aqui. E eu só tenho a agradecer. Cada abraço, cada incentivo, cada sorriso, meu muito obrigado de coração. Agora falta pouco. Eu sei o que Palmas precisa e eu vou fazer. Vamos juntos, vamos pensar grande. Vamos melhorar a saúde, a educação. Vamos gerar emprego, emprego, emprego. Vamos fazer Palmas brilhar de novo. Com a sensação de dever cumprido, com as melhores propostas apresentadas para os palmenses, compreendemos que teremos um tempo novo dos palmenses. 15 de novembro, reforço o pedido do voto. Obrigado a todos que nos acompanharam. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela acolhida, obrigado pelo apoio, obrigado pelo voto de confiança. E vamos para a vitória. Por que eu seria diferente dos outros candidatos ou ainda merecedor do seu voto? Porque eu tenho capacidade de gestão comprovada nesses 28 anos de Palmas. Sou honrador de compromissos e não vou te enganar ou mentir para você. Nem eu, nem nenhum dos nossos 70 candidatos a vereadores são ou foram políticos. Somos cidadãos comuns indignados. E peço o seu voto para que juntos possamos fazer com que Palmas se torne a melhor cidade para se viver no nosso país. Olá, palmenses. Chegou a hora de mudanças. Vamos transformar Palmas. Conheça as nossas propostas nas redes sociais. Juntos, vamos cuidar de pessoas. Fortalecendo a cidadania viva. Vote certo para prefeito Professor Basoli 50. Obrigado por assistir.